Quer saber tudo sobre as principais migrações do Brasil, tanto internas quanto externas? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Se também tá legal e se tranquilo de boa, então tá, ó. Galera, é o seguinte, nessa linha de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as principais migrações que aconteceram no Brasil, tanto internamente, ou seja, sei lá, o cara saindo do Pará, indo pro Maranhão, São Paulo, Paraná, por aí vai, e as questões externas do Brasil também, ou seja, os italianos que pra cá vieram, os haitianos mais recentemente, bolivianos, peruanos e tal. Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra você não ter sempre bem atualizado, entender esse mundão e manjar também de geografia, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que é o Professor Ricardo e conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, pra gente discutir a questão migratória brasileira, eu vou separar com vocês imigrações internas e imigrações externas. Primeiro vamos pegar as migrações internas, ou seja, os movimentos que aconteceram aqui no Brasil. A gente nunca pode esquecer que qualquer migração, qualquer migração que ela seja, ela sempre tem uma motivação, pensa assim, ó, em 99,9% das vezes, se o cara tá de boa no lugar onde ele vive, ele não vai querer sair de lá. Regra, enfim, né, ele conhece a família dele, é a língua mais fácil pra ele, é o local onde ele nasceu, né, tem os seus amigos e tal. Agora, se o cara tá mudando do seu local de origem, é porque alguma motivação ele tem. E a gente costuma dividir essas motivações em três grandes grupos. Uma motivação econômica, então o cara busca uma melhor condição de vida, ou então porque ele tá desempregado, etc. Por conta de uma perseguição política, étnica ou religiosa, ou então, sei lá, o cara é de esquerda e o governo é de direita, sei lá, na época da ditadura militar. Ou então, sei lá, na Venezuela hoje. Que quem pratica oposição ao Nicolás Maduro é perseguido. Isso é uma perseguição étnico-político-religiosa, percebe? É o segundo tipo de imigração, ou algum tipo de plano demográfico. O governo, por exemplo, ele tá querendo mobilizar a população a ocupar um território, que nem aconteceu aqui no Brasil, no sul, no finalzinho do século XIX. Ou então, quando o governo norte-americano quis ocupar o centro do território americano, atraindo trabalhadores europeus, agricultores europeus. Então, políticas demográficas. Três motivações, então. Econômicas, que é a grande maioria das migrações. Perseguições. E aí, quando o cara sai do seu país de origem, porque ele corre risco de vida, ele acaba virando um refugiado. Ou, por questões políticas, Estado. O Estado querendo ocupar um território. No caso do Brasil, é a mesma coisa, tá? O Brasil, então, essas motivações, essas migrações internas, elas sempre aconteceram por questões econômicas e políticas. Vamos pegar um exemplo aqui, vai. O êxodo rural. Êxodo rural é quando as pessoas começam a sair do campo e começam a ocupar as cidades. Isso vai acontecendo por quê? Inovações tecnológicas do campo, mecanização, a Revolução Verde. E aí, as pessoas perdem o seu emprego no campo, chamado desemprego estrutural, e acabam migrando para as cidades que lhe ofereçam melhores serviços. Ou, pelo menos, que lhe ofereçam algum tipo de serviço, né? Já que o desemprego no campo está muito grande. A época que o Brasil começa a se industrializar, em 1930, o êxodo rural, ele vai ser muito forte. Quando o Brasil passa pela Revolução Verde de 60, de 70, vai ter mais uma leva grande de migrações internas do Brasil. O período de industrialização, que também trouxe bastante gente para morar nessas áreas mais urbanizadas, mais desenvolvidas. A gente pega São Paulo, depois o Rio de Janeiro, Minas Gerais, a região concentrada, segundo Milton Santos. É uma região que atraiu bastante gente. Mas, se a gente for pegar também, ao longo da história do Brasil, os movimentos, eles sempre aconteceram. O Brasil, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, um dos principais historiadores do Brasil, o Brasil, ele sempre foi caracterizado pelos arquipélagos econômicos. Mas, o que são esses arquipélagos econômicos? Até 30, que é quando Getúlio Vargas entra no poder, a gente nunca teve, assim, uma política realmente de industrialização, integração do território. Então, a gente tinha, por exemplo, vai, se eu fizer para vocês um Brasilzão esquemático aqui, ó. O que é isso? Esse triângulo é o Brasilzão. Óbvio que vocês estão vendo isso, né? Então, por exemplo, a gente teve inicialmente o Brasil ocupando a região do litoral nordeste, com a extração de pau-brasil e com a cana-de-açúcar. E aí, todo mundo que queria um emprego, essas coisas, vinha para essa região, migração para cá. Claro que, assim, era muito diferente, que a globalização hoje, ela permite com que a atração seja nacional. Na época, ela era muito mais localizada. Aí, essa ilha de desenvolvimento teve a concorrência das Antilhas, então, em declínio e tal, e aí o Brasil passa pelo ciclo do ouro. Aí, no ciclo do ouro, Minas Gerais começa a atrair um monte de gente. Aí, beleza, desenvolve, tudo tal, ok. Aí, o ciclo do ouro entra em decadência. Vem lá, a exploração das drogas do sertão. Aí, as drogas do sertão começam a ser exploradas. Aí, a droga do sertão entra em decadência, aí vem o café. Aí, o café vem, industrialização, começa a migrar para cá. Percebam que, na história do Brasil, como a gente nunca teve uma coesão muito grande nacional, sempre foram arquipélagos de desenvolvimento, a gente sempre teve uma série de áreas que foram atraindo essas pessoas. Essas migrações internas foram mais importantes, mas era um pouco mais dissipiente. O que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje, nessas migrações internas, é principalmente após a década de 30, quando o Brasil realmente se consolida com um país mais integrado, mais urbanizado, mais industrializado. E é isso que a gente vai fazer nessa próxima lousa. Mas antes, ó, tira um print aqui, que isso aqui é super importante. Pegando, então, depois da década de 30, né, que eu falei para vocês, Getúlio Vargas assumindo, o Brasil realmente tendo uma política industrial, uma política econômica mais forte, eu separei para vocês aqui, ó, alguns momentos bem importantes da história da migração interna do Brasil. As mais relevantes, claro. Não foram só essas que aconteceram, mas aqui foram as mais relevantes, as mais importantes, tá? Excetuando, claro, o êxodo rural, tudo aquilo que a gente viu na lousa passada. Aqui eu coloquei para vocês um primeiro momento super importante. Aqui, ó, eu sempre coloquei da onde está indo para onde está chegando, tá bom? Ou seja, o cara, ele está emigrando, ele está saindo do Nordeste e está chegando no Sudeste, tá bom? Lembrando que toda vez que você for analisar uma migração, você tem que entender por que o cara está chegando e por que o cara está saindo. Ah, professor, o Nordeste é fácil, né? O Nordeste, ele está saindo por causa da seca. Nada a ver, tá? Não, senhor, mas lá não é seco? É, Israel também é seco. E aí, todo mundo sai de Israel porque é seco? O Japão, por exemplo, sei lá, tem montanha, tem tsunami, tem abalo sísmico, tem vulcanismo, tudo acontece de errado lá. Tu frisa, né, ataca, katsuki e tal, tudo acontece de errado ali no Japão. A galera quer sair de lá só por causa disso? Não. Por quê? Porque a gente nunca, nunca pode justificar um fator social como uma migração por um fator natural. Isso a gente chama de determinismo geográfico. Ou seja, ah, o cara saiu de lá porque está chovendo, o cara saiu de lá porque é seco, porque é montanhoso e tal. Se fosse assim, não teria mais ninguém no Japão, não teria mais ninguém em Israel. Percebe que os fatores naturais, eles podem ser o potencializador de um processo de migração. Que nem vai no caso do Haiti. O Haiti passava por uma guerra civil e aí teve um abalo sísmico. Isso motivou as migrações. Mas se só tivesse o abalo sísmico, não teria tido migração no Haiti. Por quê? Porque um fator natural, ele não justifica um fator social. Um terremoto, abalo sísmico, montanha, etc., não pode justificar uma migração. Então a galera estava saindo do Nordeste por uma série de problemas, intensificados pela seca. Pelo sertão nordestino ainda, hein? Não todo o Nordeste. Mas aqui a gente tem, por exemplo, uma concentração fundiária muito grande, uma grande desigualdade social. Ainda hoje, resquícios de coronelismo ali na região, tá? Uma influência muito forte dos latifundiários, dos coronéis. E essas pessoas vieram para o Sudeste. Professor, por que para o Sudeste justamente nessa data aqui, né? 1930. Principalmente porque Getúlio Vargas tinha assumido o poder. E o Getúlio Vargas, por mais que os paulistas odeiem ele, né? Porque acabou com a República do Café com Leite e tal, todo aquele papo. Fato é, galera, o Getúlio Vargas, ele investiu pesadamente na indústria e na indústria de São Paulo. Ele sabia que aqui em São Paulo já existia ferrovias, um sistema de comunicação mais eficiente, uma concentração de mão de obra, acúmulo de capital muito mais significativo. Então a ideia dele não era assim, desenvolver o Brasil como um todo. Quem pensou mais nisso foi um pouco o JK, o JK que tentou interiorizar mais a ocupação. Getúlio Vargas, ele concentrou a industrialização no Sudeste, em São Paulo principalmente. Então imagina, a gente estava tendo um processo de industrialização, vamos desenhar aqui, ó, Brasilzão, esquemático de novo, em São Paulo. E aí todo mundo que queria ocupar uma região importante, atrair empregos, vinha pra São Paulo. São Paulo passou por uma urbanização muito, muito grande, questão assim de 10, 20 anos. Mais de dobrar a população paulista. E isso, claro, sem uma readequação da infraestrutura, do sistema de transporte, comunicação. Então por isso que a gente tem esses desastres que acontecem hoje, tipo enchente, déficit habitacional, desigualdade social. E a gente associa muito a... Ah, nossa, é porque tá chovendo muito, é porque não sei o que lá. De novo, né? Justificando o fator social por um fator natural. As enchentes, por exemplo, eles são um fator social. Quem causa as enchentes são os seres humanos, que ocupam as áreas de várzea, impermeabilizam o solo, gera assoreamento nos rios. Isso que causa enchente, não a chuva, percebe? Então, nessa época a gente teve um contexto de industrialização muito forte no Sudeste e atração de mão de obra. Principalmente de mão de obra de nordestinos, galera do sertão nordestino, que veio pro Sudeste maciçamente na década de 30 e na década de 40, tá bom? Eles ajudaram a construir o que São Paulo é. Eles ajudaram a construir o que o Sudeste é. Porque, em geral, eles foram a mão de obra mais barata. Mão de obra que trabalhou na indústria, mão de obra que trabalhou na construção civil e levantou. Levantou e fez hoje essa região do nosso Brasil ser a região mais desenvolvida, economicamente falando. Foram super importantes, tá bom? Se a gente for pegar um pouquinho mais tarde, aqui chegando na década de 60, década de 70, eu diria pra vocês, até um pouquinho antes, né, o JK da década de 50, deixa eu até apagar aqui pra vocês, ó, vamos colocar. Década de 50 também, o processo foi quando ele começou. O JK e o governo militar, eles tinham uma coisa muito grande com a ocupação no território. Principalmente o governo militar. Talvez pela própria formação deles, né, de ocupar, garantir a soberania. Eles não queriam deixar espaços vazios no território brasileiro. JK, por exemplo, pra conseguir fazer isso, fez a construção de Brasília, encheu de rodovias o nosso país pra interiorizar a ocupação. Tudo isso pensando em fazer o Brasil sair um pouco do litoral e interiorizar um pouco a ocupação. E isso, claro, atraiu pessoas pra aquelas regiões. A construção de Brasília. A gente pode falar, por exemplo, o avanço da fronteira agrícola, que começa na década de 50, mas se intensifica muito na década de 60 e 70. Qual que era essa ideia? O Brasil queria ocupar o centro-oeste e o norte em segundo lugar, mas principalmente o centro-oeste. Precisamos já achar um produto que tenha alta aceitação no mercado internacional e que os agricultores vão querer sair do sul e do sudeste, onde a terra é muito cara. Geralmente o cara que tem uma fazenda no sul e no sudeste é uma fazenda bem pequenininha, um mini fúndio, onde ele consegue produzir pouca coisa, uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência. E o governo federal tá oferecendo pra esse cara a chance dele largar sua pequena propriedade no sul e no sudeste, principalmente no sul, e ocupar novas terras do centro-oeste, com a plantação de soja. Soja. A soja tinha grande aceitação. A gente acha hoje, né, que a soja... Nossa, a soja é centro-oeste. E centro-oeste é clima tropical. Mentira! A soja, ela naturalmente é de um clima mais temperado, um clima subtropical, que nem existia no sul do país. Quem trouxe a soja para o Brasil foram os alemães. Os alemães bem no finalzinho do século XIX. Na década de 50, década de 60, procurando um produto de grande aceitação no mercado internacional, o Brasil foi lá e passou a produzir soja também num clima tropical, fazendo um selecionamento de sementes. Aquelas que eram mais adaptadas a um clima um pouco mais inóspito para a soja, que é um clima mais quente, mais chuvoso, como o clima tropical. E deu certo, teve grande aceitação. E aí, a gente cada vez mais pressionou a fronteira agrícola, ou seja, a área onde ainda não se plantava no Brasil, foi avançando primeiro para o centro-oeste, e hoje a fronteira agrícola, ela já está entre Rondônia e Maranhão já. Norte do Mato Grosso, pelo menos, né? Rondônia, Norte do Mato Grosso e Maranhão. Avançando por todas aquelas regiões. Esses primeiros agricultores que desbravaram essas novas terras, a gente chama de as frentes pioneiras. Pioneira é quando você é o primeiro a fazer alguma coisa, né? A frente pioneira, os primeiros agricultores que desbravaram o centro-oeste e o norte do país. Principalmente com soja, mas também pecuária bovina, milho, algodão, alguns outros produtos também. A gente não pode esquecer algumas políticas do próprio governo militar. Por exemplo, a construção de Serra dos Carajás, ali no norte do país, a construção da Zona Franca de Manaus, da Transamazônica, uma série de megaprojetos para desenvolver. Os militares tinham uma neurose com a ocupação. Os militares, aliás, eles... Porque o que eles achavam? Que a melhor maneira de garantir a soberania nacional em áreas pouco povoadas, como o centro-oeste e o norte do país, seria garantindo a ocupação. Ocupação é soberania. Então, eles gastaram o grana que o Brasil tinha e não tinha para ocupar essas regiões. E, galera, convenhamos, aí no centro-oeste até que conseguiram ocupar, no norte um pouco menos, né? Mas, assim, até que deu certo, vai, o plano deles. Um pouquinho, mas deu certo, tá bom? Então, o JK e os militares, eles maciçamente incentivaram a ocupação dessas duas regiões. Hoje, em um processo que começou na década de 80, a gente pode falar que as grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, até mesmo o Nordeste também, né? Fortaleza e tal. Essas grandes metrópoles, elas hoje estão perdendo suas populações para as chamadas cidades médias. Aliás, ó, só um parênteses aqui. Hoje, no Brasil, a gente não tem mais predominando migrações inter-regionais. Como assim? O cara que está no Nordeste, por exemplo, e quer buscar uma melhor condição de vida, o cara que mora no sertão, ele não vem mais para São Paulo, não faz sentido. Hoje, ele procura as grandes metrópoles do litoral do Nordeste. Então, essas migrações da região Norte para a região Sul, da região... Hoje, isso acontece menos. Porque o Brasil, como se desenvolveu um pouco mais por completo, ele espalhou um pouco mais os polos de desenvolvimento, o cara não precisa mais migrar entre regiões diferentes. Ele migra dentro da sua própria região, tá bom? Fechou parênteses? Vamos voltar aqui, ó. Essas grandes metrópoles hoje estão perdendo população. São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Por quê? Porque essas cidades, aqui um conceito importante do Milton Santos, elas apresentam cada vez mais rugosidades. O que são essas rugosidades, professor? Dificuldades. Pensa, por exemplo, uma empresa. Eu sou um empresário. Eu quero abrir a Ricardos Globo, para variar, né? É uma empresa que vai produzir globos terrestres. Aí eu posso pensar, bom, eu posso abrir, por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade grande, ou eu posso abrir, por exemplo, sei lá, em Jundiaí, que é uma cidade que fica próxima de São Paulo, e que é grandinha também, né? Mas, assim, não é uma nossa, São Paulo, etc. Eu vou pensar os custos de produção que eu tenho em São Paulo. São Paulo tem uma mão de obra muito cara, os sindicatos são muito bem organizados, o aluguel da terra é muito caro, um trânsito absurdo. Tudo isso são dificuldades, são rugosidades, segundo o Milton Santos. Coisas que atrapalham o desenvolvimento econômico. Se eu vou abrir a minha empresa, por exemplo, em Jundiaí, Jundiaí é uma cidade que está muito próximo de rodovias, então o sistema de escoamento é muito fácil. É muito próximo de São Paulo, então o sistema de comunicação é tão eficiente quanto o sistema de São Paulo. É muito mais barato a terra, os sindicatos são menos organizados, eu posso burlar as leis ambientais, infelizmente, em geral, mais fácil, porque a fiscalização não é tão grande como na cidade de São Paulo. Então todos esses fatores, eles se tornam atrativos. E essas empresas hoje, pela desconcentração econômica, estão migrando para as cidades médias. E claro, junto com as empresas, junto com os empregos, vão as pessoas. As pessoas hoje saindo dessas grandes metrópoles e migrando para essas cidades médias, para essas cidades que também oferecem uma ótima qualidade de vida. Em geral, melhor do que as metrópoles, que tem muito mais dificuldade, violência, desigualdade social, déficit habitacional, ou como o Milton Santos fala pra gente, as rugosidades. Beleza? E, pra finalizar, essas migrações recentes aqui do Brasil, esse aqui pega muita gente de surpresa, hein? Que é a migração do Sudeste pro Nordeste. E aí, a gente sabe que o preconceito fala enormemente grande, tá? Acho que vocês repararam, até pelo meu sotaque, né? Porque eu cito algumas vezes no vídeo, eu sou morador da cidade de São Paulo. Paulista, paulistano, claro que não todos, mas eles têm uma mania, assim, de ser meio nariz em pé, sabe? Ah, nós somos a locomotiva do Brasil, tal, essas coisas. Geralmente, em época de eleição, vocês já devem ter ouvido falar isso, tá? Nossa, meu, tinha que separar o Nordeste, né? Porque o Nordeste, nossa, a galera só vota no PT, só vota no suquelá, tal. Galera, não tô defendendo nenhum partido político, nem falando bem de um, nem falando bem de outro, não é isso, tá? Mas, a ideia é o seguinte, a gente tem um preconceito muito grande, achando, né, nós aqui, sudestinos, que, nossa, a gente, nós somos o motor de desenvolvimento do nosso país, essa galera quer vir morar aqui, eles querem... Mentira! Isso não é mais verdade. Hoje, e principalmente nos anos 2000, a região que percentualmente mais crescia no Brasil era o Nordeste, o litoral do Nordeste, sendo chamado até pasmem, de tigre equatorial, tamanho crescimento econômico que eles tiveram nos anos 2000. Então, as grandes metrópoles do litoral nordestino, Natal, Fortaleza, Recife, todas essas grandes regiões metropolitanas, hoje, elas atraem muito mais gente. e imagina o cara que veio para o Sudeste na década de 30, na década de 40, o avô, né, o pai da pessoa tal, que não conseguiu um bom emprego, porque nem todo mundo conseguiu, e o cara está vivendo na informalidade, o cara está vivendo como uma uberização da economia, sem condições trabalhistas, o cara percebe que hoje o Nordeste, talvez seja muito mais atrativo para ele conseguir fazer as suas atividades econômicas. Então, principalmente, após a década de 90, mas acontecendo até hoje, a migração de retorno, ela se faz presente. Ou seja, os descendentes dos nordestinos que vieram para o Sudeste na década de 30, década de 40, e vão voltar para o Nordeste buscando melhores condições de vida. Porque hoje, o mercado de trabalho de São Paulo está saturado, o cara não encontra mais oportunidade de emprego, é uma hipertrofia do setor terciário, muita gente procurando os mesmos empregos. Então, o cara está saindo do Sudeste e está buscando melhores condições de vida no Nordeste. Hoje, o saldo migratório de pessoas São Paulo e as regiões nordestinas. Hoje, mais gente sai de São Paulo e vai para o Nordeste do que pessoas vindo do Nordeste para São Paulo. É a chamada migração de retorno. Beleza, galera? Deu para entender? Esses aqui são os principais movimentos que aconteceram pós século XX. Tá bom? Então, tira um print dessa lousa e é isso aí sobre as migrações internas do Brasil. Vamos falar um pouquinho então sobre as migrações externas do Brasil? Vamos lá, ó. Quando eu falo para vocês das migrações externas, eu estou falando para vocês de pessoas que vieram para o território brasileiro e que viviam em outros países. Se a gente for pegar no passado brasileiro, o Brasil foi formado sim por imigrantes europeus. Isso aqui é super importante, tá? E eu vou separar para vocês alguns dos grupos que mais vieram determinados, depende ali do período. Se a gente for pegar o período colonial do Brasil, que vai de 1500, na verdade, 1530, né? Quando o Brasil efetivamente foi ocupado. Mais de 1500. A 1822, quando ele, Dom Pedro I, foi lá e declarou nossa independência, um ateróico, né? Mentira, historiadores, não fiquem bravos comigo, tá bom? O que que acontece? O Brasil, ele tinha três grupos ali mais importantes que migravam para cá. Espanhóis e portugueses. Muito cuidado por quê? Apesar de ter colocado para vocês, que são grupos imigrantes, ou seja, que estão entrando no Brasil, esses caras podem ser considerados imigrantes? Não, tá? Por quê? Porque o Brasil não era Brasil. O Brasil era uma colônia portuguesa. Então, o português que saía de Portugal e vinha para o Brasil, ele não era bem um imigrante, porque ele estava saindo do território português e estava indo para um outro território português. E os espanhóis, vocês não podem esquecer, que durante muito tempo eles ficaram nessa... Perdão? Eles ficaram nessa condição também, tá? Por quê? Porque a gente teve a União Ibérica durante uma parte importante do período colonial brasileiro. Ou seja, Espanha e Portugal eram o mesmo país, vai entre aspas aí, então o espanhol que vinha para o Brasil, ele também era considerado estar saindo do território dele e estar indo para um outro território dele. O cara não era exatamente um imigrante vindo para cá. Agora, as invasões holandesas e também os franceses, aí sim a gente pode considerar os franceses no Maranhão, os holandeses também no Nordeste, Maurício de Nassau, todo aquele papo de história que vocês sabem. Esses aqui foram os principais grupos, então, que vieram para o Brasil no período colonial. Lembrando que os espanhóis e portugueses se fazem muito presentes mesmo no território brasileiro, tá? Bem presentes mesmo. E grande parte deles veio no período colonial. Ah não, professor, eu tenho a minha bisavó ela veio para cá na Guerra Civil Espanhola que aconteceu. Pode ser também? Claro que pode, né? A Guerra Civil Espanhola, o período entre guerras, das guerras mesmo, também foram motivadores de migrações. Mas a principal classe, o principal peso mesmo que veio para o Brasil foi justamente no período colonial, principalmente entre espanhóis e portugueses. Beleza? Vamos pegar o período pós-independência aqui, pós-1822 então. Aí sim a gente começa a migração massiva para cá. Por quê? Algumas coisas, alguns planos econômicos, outras nem tanto, a gente vai ter que discutir. Vamos pegar ali os italianos. De novo, né? Se eu estou falando para vocês de migração, a gente tem que pensar que o cara está saindo por algum motivo e ele está chegando por algum motivo também no território brasileiro. Vamos pensar quais seriam as motivações que fizeram os italianos saírem na Itália. A Itália, se a gente for pegar no século XIX, e vamos colocar aqui até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial. A Itália, por exemplo, passou por uma série de problemas, dentre elas a questão da unificação do seu território. A Itália, assim como a Alemanha, foram duas potências que significaram tardiamente processos extremamente dolorosos para a sua população interna. Então as pessoas saíram de lá e foram buscar melhores condições de vida em outro continente. De verdade, a maior parte não veio para o Brasil. A maior parte dos italianos foi para onde? Para os Estados Unidos. Era mais perto, um clima mais parecido, era uma colônia, uma ex-colônia, né, de povoamento, principalmente a região norte. Então tinha muito mais semelhanças. mas alguns italianos, principalmente do Mesodiorno, do sul da Itália, eles acabaram vindo para o território brasileiro, se não para a Argentina, para o Uruguai e tal. Vocês têm que pensar que no final do século XIX até 1945, o mundo via uma migração massiva de europeus em direção à América, principalmente Estados Unidos, claro, mas também alguns para a América do Sul aqui. Beleza? Então aqui, ó, processo de unificação da Itália, extremamente doloroso, desemprego, desigualdade social, falta de moradia, as pessoas vieram para cá. A gente pode colocar o período da chamada Paz Armada. Pessoal, o que seria essa Paz Armada? Todo mundo sabia que ia ter uma guerra na Europa no final do século XIX e começo do século XX. Os países europeus, eles estavam se armando. Estava tendo um desemprego muito grande por conta da Segunda Revolução Industrial. Imagina, a Segunda Revolução Industrial, ela gerou um desemprego estrutural muito grande. Os italianos não tinham mais onde trabalhar e eles vieram para o Brasil. E, claro, a gente pode colocar aqui tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. Esses são os motivos que fizeram os italianos saírem da Itália. Mas por que justamente para o Brasil? A gente tem que pensar. O que o Brasil oferecia de bom para cá? Vamos pensar, ó. Final do século XIX e começo do século XX. Beleza. O que que tinha acabado de ser finalizado no mundo? Aliás, no mundo não, no Brasil. Em 1888, é assinada a Princesa Isabel a assinar a Lei Áurea. É o fim da escravidão. Oh, que legal, tal, não tem mais escravos, beleza. Só que precisávamos de mão de obra. Quem que a gente vai chamar para ser mão de obra para as nossas lavouras de café? Lembrando que os italianos, eles eram principalmente para o Sudeste. principalmente para São Paulo, tá? Eu queria falar para vocês, eu moro em São Paulo e assim, a gente tem uma série de bairros tipicamente italianos. O bairro do Bixiga, por exemplo, comemorações italianas como a festa da Quirupita. Tem, por exemplo, um time que não tem mundial que é o Palmeiras. O estádio dele chamava... Sou corintiano, tá? Chamava Palestra Itália. É time de imigrante italiano que veio para cá. Percebem? A migração italiana é muito forte. que se faz muito presente aqui em São Paulo. Por que exatamente para São Paulo os italianos vieram? Eles vieram para trabalhar nas fazendas de café. Então, ó, as fazendas de café precisavam de mão de obra. Mais tarde, a gente pode falar também que, inclusive, as indústrias também estavam precisando de mão de obra. As indústrias que, se tiveram a sua gênese em São Paulo, também precisavam de mão de obra. E aí, o italiano, ele vinha com uma promessa. Ele fala assim, meu, ó, na Itália você está se ferrando, hein? Pode perceber. Unificação, paz armada, desigualdade social. Vem trabalhar aqui numa fazenda em São Paulo? Eu, fazendeiro paulista, eu sou super bonzinho com vocês. Olha que gracinha que eu sou. Eu te pago a passagem, alimentação, estadia, faço tudo para você vir trabalhar aqui na minha fazenda. O italiano, galera, sofrendo na Itália, vinha para o Brasil. Beleza. Quando ele chegava aqui, o fazendeiro vinha prestar conta. O italiano, legal que você veio para cá, tal, né? Beleza. Só que você sabe que você tem uma dívida comigo, né? Tem uma dívida com você? Tem uma dívida comigo, claro que tem. Eu paguei a sua passagem, paguei a sua alimentação, paguei as suas roupas. Você agora vai morar aqui na minha fazenda, você vai ter que pagar um aluguel. Você vai se alimentar da minha comida, você vai ter que pagar por essa comida. Então fica tranquilo, que o seu salário é de 500, tá bom? Só que deixa eu somar aqui sua dívida. Ixi, ó. Sua dívida é de mil e os juros é 50%. Então por mês você está me devendo mais 500 reais. O italiano ganha 500. Ele já está devendo mil por tudo que o fazendeiro pagou e por mês a dívida dele aumenta a 500, que coincidentemente é o salário que ele recebe. Então na prática o cara vai ter uma dívida pra sempre e nunca vai conseguir pagar aquela dívida. Só que enquanto ele não pagar a dívida dele, o cara está preso no local onde ele trabalha. Nossa, professor, deixa eu ver, ó. Um cara que está trabalhando em troca de alimentação, roupa, moradia, é escravo. É escravo o nome disso. Você acha que fazendeiro de café ia querer ter se livrado da escravidão? Imagina, o que eles fizeram foi reformular a política de escravidão, a chamada escravidão por dívida. Italiano, você vem pra cá, só que como eu estou mantendo você aqui, você vai ter que retribuir com o seu salário. Ou seja, você não ganha nada. E enquanto você não pagar a sua dívida, que você nunca vai conseguir pagar, você vai estar escravizado nessas terras. Aqui, galera, os fazendeiros paulistas, eles fizeram muito mal. Eles exploraram muita mão de obra italiana. Principalmente, inicialmente, na fazenda de café, mas também, depois, nas indústrias. Ok? Então, ó, por isso que os italianos são bem fortes no sudeste, principalmente, em São Paulo. Beleza? Pode dar um print aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre os alemães agora. Pegando, então, outro grupo super importante para a nossa história, que é o grupo dos alemães. Os alemães, muito mais típico do sul do país, tá? E Paraná, um pouquinho menos. Paraná tem bastante italiano, japonês e tal. Mas, no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, muito forte a presença alemã. Eu, por exemplo, galera, para o sul do país, já fui para Gramado, muito próximo de Porto Alegre, e é impressionante como em todo estabelecimento, eles têm uma coisa muito forte, assim, muito regionalista, né? Eles são muito, assim, o cara se diz sulista. Então, no estabelecimento, ele tem uma bandeirinha, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tá? Isso, para quem gosta de futebol, assim como eu, observe uma partida do Inter, ou do Grêmio, ou do Caxias, ou do Juventude, vocês vão ver que sempre vai ter bandeiras de Porto Alegre lá, bandeiras, perdão, do Rio Grande do Sul. Eles são extremamente regionalistas. E, assim, a presença da colônia, da comunidade alemã é muito forte. Existem vilas, por exemplo, em Santa Catarina, que até hoje falam alemão, tá? Eles têm ali alimentação alemã, vestimento alemão, aquelas casinhas típicas alemãs, eles se comunicam em alemão, é uma característica muito forte mesmo alemã, tá? Por que isso aconteceu? Por que os alemães vieram com tanta força, assim, para o sul do país? Principalmente no final do século XIX. Vocês vão achar meio repetitivo, porque os motivos, eles são extremamente parecidos com os motivos italianos. A Alemanha, assim como a Itália, foram os países que mais demoraram a unificar na Europa. Então, o processo de unificação alemã foi muito intenso, né? Do Bismarck e tal, e gerou muita guerra mesmo, muito conflito. Os alemães buscando uma melhor condição de vida foram para as Américas, principalmente Estados Unidos, mas alguns também para o Brasil, tá bom? De guerras, Primeira e Segunda Guerra, acho que não existe país que sofreu mais e que fez outros sofrerem mais também do que a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, mas na Primeira também, e o processo de Segunda Revolução Industrial, que gerou um altíssimo desemprego. Então, eles foram os fatores motivadores da repulsão. Mas por que exatamente para o Brasil e por que exatamente para o Sul? Primeiro ponto, clima, né? Galera, o clima da Alemanha, ele é muito mais intenso, muito mais diferente do que o clima do Sul da Itália. Então, no Sul da Itália, eles estavam até acostumados a um clima um pouquinho mais quente, vieram para São Paulo sem grandes problemas. Agora, o clima subtropical do Sul do país, ele é o que mais se assemelha ao clima mais frio, como é o clima da Alemanha. Então, os alemães vieram para ocupar o Sul do país até pela questão climática, pela experiência na agricultura. A agricultura é muito mais parecida com a agricultura alemã, a agricultura do Sul do país, que não é um clima temperado, vai, mas é um subtropical, é parecidinho, mais ou menos, né? Mas mais ou menos parecido. Mas eles vieram aqui com uma tentativa de ocupação no território brasileiro. O século XIX, ele foi um século extremamente conflituoso para o Sul do país. Guerras que ali aconteceram com o Uruguai, com a Argentina, o domínio territorial. E, galera, de verdade, a melhor maneira de você garantir a soberaneia de um território é você ocupando esse território, que foi o que os alemães fizeram. Então, o governo brasileiro, ele doou uma série de pequenas propriedades, pequenas propriedades mesmo, que isso reflete, aliás, na distribuição agrícola até hoje do Sul do país, pequenas propriedades para os alemães ocuparem o território. Isso é um ponto super importante. Enquanto os italianos, eles vieram para trabalhar na fazenda dos outros, num sistema que o cara pagava viagem, escravidão por dívida, os alemães não. Os alemães, eles vieram para ser donos das suas próprias propriedades. E pequenas propriedades? A ideia não era ocupar o território? O que adianta dar um latifúndio gigantesco para o alemão? Vai ter um alemão a cada, sei lá, 10 mil hectares? Não faz sentido, tá? Então, pequenas propriedades foram distribuídas com o alemão sendo dono da sua propriedade. Mas por que alemão? Por que os alemães são branquinhos? Ai, professor, que preconceito. É de verdade, não posso fazer nada, galera, tá? O governo brasileiro, ele tinha claramente, seguindo uma corrente filosófica positivista, de ordem, progresso, avanço, uma corrente de vamos nos livrar desse passado escravocrata. O que representa um negro no século XX? Representa um passado de escravidão, atraso, um país que não é mais moderno. Aqui não, estamos no modelo, agora é liberal, liberal bem, entre aspas, tá? Mas um momento, assim, de progresso, de ordem. Vamos nos livrar desses negros aqui na nossa sociedade. Vamos alçar o embranquecimento da população. Era uma política de Estado, embranquecer. E nada melhor pra fazer isso do que os alemães. Só que os alemães, até pela própria questão cultural, eles se miscigenaram muito menos com a população local. Italiano, por exemplo, ele é muito mais misturado no sudeste. Se for pegar aqui em São Paulo, quem é descendente de italiano? Galera, mais da metade das pessoas levantam a mão, tá? Eles se miscigenaram bastante com a população. Já os alemães, um pouco mais preservados, menos integrados à população, em alguns casos, obviamente, não estou dizendo todos, movimentos separatistas até aconteceram. pela falta de identificação que eles tinham com o território brasileiro. Por exemplo, o movimento separatista mais famoso que tem do Brasil é o movimento da farroupilha. A própria bandeira do Rio Grande do Sul, ela mostra isso pra gente. A bandeira do Rio Grande do Sul, que é um verde, um amarelo, com uma faixinha vermelha no meio. O que é isso? Mostrando, é uma recontagem da farroupilha, mostrando que o Brasil, ele só ficou unido, aliás, o Rio Grande do Sul, né? Só ficou unido ao território brasileiro porque eles derramam muito sangue. grande parte desse separatismo, existe até o sulinho, né? Claro que isso não representa toda a população, mas esse separatismo mais forte que existe no sul do país também tem a ver com a presença dessa etnia diferente, desses alemães diferentes, que não se miscigenaram muito com a população brasileira. Tá bom? Então, os alemães eram pra ser donos das suas próprias propriedades, ao contrário do que aconteceu com os italianos. Beleza? Outro grupo que eu queria falar com vocês, isso aqui vai surpreender muita gente, mas é forte, talvez na região onde você mora e não muito, mas os japoneses, não, professor, nunca vi um japonês. Existe, hein? Existe, galera, bastante japoneses que ocuparam principalmente São Paulo, Paraná, e as terras do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, bastante aí, tá? Os japoneses, eles vieram na sua primeira vinda aqui pro território brasileiro em 1908, tá? Eles vieram pra... fugindo de uma guerra também, né? Lembra? Sempre o motivo acaba sendo guerra. A gente teve um processo em 1868 que começou com a Era Meiji, que acabou com o sistema de shogunatos, feudos, que existiam no Japão e transformou o Japão num país industrializado, mas foi uma transformação a marra, na marra, sim, você centralizou, você tirou a influência que os shoguns, eles tinham, né? Que era uma espécie de senhores feudais, você centralizou o poder político na mão do Imperador Meiji, você ocidentalizou o Japão, você transformou o Japão de um país feudal pra um país industrializado em pouquíssimo tempo, e isso foi um processo extremamente doloroso. Vários dos japoneses, eles vieram principalmente pós-1908 pro Brasil, pra São Paulo, tá? Principalmente. O bairro da Liberdade talvez seja a grande prova dessa influência tão forte. Se você mora em São Paulo, você sabe o que eu tô falando, existem muitos japoneses. É que em outras regiões não existe tanto, por exemplo, é uma diferença geográfica pequenininha, mas no Rio de Janeiro é raríssimo você ver japonês. Nordeste, então. Se você é um japonês e foi pro Nordeste, não nas áreas turísticas, mas pras áreas mais interioranas, vê como que as pessoas te olham na rua. Nossa, um japonês? Meu Deus, tem um japonês. É como se fosse uma aberração, sabe? Nossa, ele tem olho? Eu só vi pela TV isso. Porque não é comum mesmo, tá? Não é comum japoneses fora desse centro-sul aqui do território brasileiro. Eles vieram pra trabalhar principalmente nas fazendas, cultivo de banana no Vale do Ribeira, cultivo de chá, e acabaram interiorizando a ocupação para o centro-oeste. Esses descendentes japoneses, chamados de decassegues, eles são uma importante fonte de renda para o Brasil, para o Sudeste, por incrível que pareça. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão se recuperou economicamente, cresceu economicamente, se industrializou, e começou a atrair muita mão de obra. Esses descendentes, até a terceira geração, você tem uma facilidade para conseguir trabalhar no Japão. Esses descendentes japoneses que vieram, chamados de decassegues, eles vão trabalhar no Japão, geralmente eles passam anos lá, 10, 15, 20 anos, tentando juntar o dinheiro que é bem difícil porque o custo de vida no Japão é bastante alto e manda essas remessas de dinheiro para as suas famílias que moram aqui no território brasileiro. Tá bom? Depois da crise de 2008, o Japão foi um dos países mais atingidos, os japoneses, infelizmente, eles têm um preconceito muito grande com os japoneses brasileiros, com esses decassegues. Não, professor, mas japonês é tudo igual. Não é, tá? É bem diferente quando um japonês está lá, ele consegue ver quem é um decassegues, quem é um descendente só de japonês, não é um japonês do Japão mesmo. E existem vários relatos de preconceito. Infelizmente, a população japonesa tem bastante preconceito com os trabalhadores que vão trabalhar no setor industrial com a mão de obra barata para mandar suas remessas de lucro para o Brasil. Tudo bem? Cara, eu tiro um print aqui, que eu preciso fazer uma última lusa com vocês, falando das migrações atuais para o Brasil. E pegando agora uma migração um pouco mais recente que existe, que é a migração de peruanos bolivianos, haitianos venezuelanos e de sírio-libaneses em menor grau, tá? Obviamente, eu vou estar comentando, professor, a minha família veio da Croácia, ela veio fugida da guerra que aconteceu entre Bósnia e Croácia de 1992 a 1995, você nem citou no seu vídeo. Eu sei, galera, desculpa, tá? Mas eu não consigo falar de todos os grupos étnicos. Existem outros, né? Existem descendentes de suíços, de búlgaros, romanos, enfim, existem descendentes de várias etnias aqui no Brasil. Eu tô pegando pra vocês as mais numerosas do território brasileiro, tá bom? Peruanos e bolivianos, eles vêm trabalhar principalmente no sudeste, no sudeste, vêm trabalhar na área da indústria têxtil do sudeste. Se você for pegar, por exemplo, a 25 de março, a Rua do Oriente, todas as ruas comerciais super importantes no território brasileiro, cheio de peruanos e bolivianos. Por quê? O que eu falei pra vocês, o principal fator motivador das migrações é a desigualdade social, é a busca por melhores condições de vida. E o território brasileiro, não que ele seja fácil pra receber imigrante, não, tá? Aliás, é bem difícil. A gente tem leis bem restritivas pra aceitação de imigrantes. Só que as nossas fronteiras são extremamente permeáveis. Elas são pouco fiscalizadas, elas são pouco ocupadas, então é muito fácil ter essa migração ilegal, de maneira ilegal. Esses peruanos e bolivianos, eles vêm pra trabalhar com mão de obra barata no setor techo do centro de São Paulo, tá bom? Você pega a região do Brás, da Luz, por exemplo, cheio daqui dessas duas etnias. Os haitianos, eles têm uma ligação muito forte com o território brasileiro, principalmente depois do período de guerra civil que lá aconteceu nos anos 2000, tá? Aliás, que ainda acontece associado ao terremoto no final dos anos 2010. Por quê? Dos anos 2000, perdão, por quê? A guerra civil que ali acontecia, o Brasil na época tava com uma vontade muito grande de fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E o Brasil conseguir acabar com aquela guerra civil seria uma amostra que a gente dava conta de ser um líder mundial, um líder da paz mundial, mais ou menos, né? Mas enfim, na época eu lembro, eu tava assistindo na época, a seleção brasileira com o Ronaldinho Gaúcho, aliás, foi fazer um amistoso no Haiti e conseguiu parar a guerra civil no Haiti, tá bom? Eles desfilaram, né? No tanque de guerra, tal, fizeram os maiores golaços, aliás, do Ronaldinho Gaúcho na história da seleção foi contra o Haiti. Tá certo que a seleção do Haiti não é aquela referência de qualidade, né? Mas enfim, tá bom? E quando teve o terremoto, então, os haitianos, e na época o Brasil crescia economicamente, se desenvolvia, os haitianos viram o Brasil como um país que tava ajudando o povo deles e um país que tava se desenvolvendo. é um Brasil emergente, é um Brasil que oferece oportunidades. E os haitianos vieram maciçamente para o território brasileiro. Eles saíram ali do Haiti, eles vieram pela América Central, entraram pelo território da Amazônia e depois vieram pra Minas, pra São Paulo, Rio de Janeiro, pro Sudeste como um todo, tá bom? Os haitianos, eles sofrem muito preconceito, em geral, eles não têm acesso a bons empregos e tal, apesar de que, isso de maneira geral, tá? Os peruanos, os bolivianos, os haitianos que vêm pra cá, em geral, não é o pé rapado, tá? Não é assim, o cara de má qualificação nem nada. É o cara que era engenheiro, que era médico, porque esse cara é o cara que conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro pra sair da condição de vida péssima que ele tinha. mas aqui ele não consegue ter acesso a esses bons empregos. Esse cara que vem pra cá, o haitiano, várias vezes ele consegue alguns benefícios por ser considerado um refugiado. E quando você é considerado um refugiado, ou seja, que tá fugindo do seu país de origem por uma situação de guerra ou algo que o valha, você ganha alguns benefícios, alguma ajuda do Estado que os imigrantes ilegais não têm. Mesma coisa pros venezuelanos. Os venezuelanos hoje também são considerados refugiados no território brasileiro porque a Venezuela, ela vive uma situação de crise, uma guerra civil no país, uma guerra civil entre as tropas do Maduro, do Raul Guaidó, a esquerda, a centro-esquerda, a direita ali brigando pelo território, vai ter intervenção americana, não vai, e é uma situação de fome, uma situação em que a inflação chegou a mais de um milhão por cento ao ano, percebe? Então os venezuelanos saem do território. Hoje os venezuelanos eles se concentram principalmente em Roraima, em uma cidadezinha, ou em Pacaraima, que é exatamente a área de fronteira que existe entre Brasil e Venezuela, ou mesmo em Boa Vista, a capital. Ah, professor, mas tem muito venezuelano, não tem? Por incrível que pareça, não, percentualmente falando, não. O Brasil é só o quinto país de destino dos venezuelanos. Os venezuelanos preferem muito mais ir para outros territórios, por exemplo, na Colômbia, até porque para você entrar no Brasil é uma fronteira morta que a gente fala, o que existe entre Brasil e Venezuela? Uma floresta gigantesca, sem urbanização, sem oportunidade. O Brasil é um país que fala português, não é um país que fala espanhol, a exemplo dos colombianos, dos argentinos, e por aí vai. E o Brasil, infelizmente, ele é conhecido por ser um país racista, um país racista com os venezuelanos, tá? É, olha a fama que a gente está ganhando por aí, tá bom? Mas enfim, os venezuelanos, muitos deles vêm e ocupam o território de Roraima. O governo federal tinha prometido mandar verbas para distribuir essa população, mas não fez isso de maneira eficiente. Os sírio-libaneses que vieram também no século XX, acredito que vários de vocês tenham algum tipo de descendência sírio-libanesa, mas se intensificou principalmente após a Guerra Civil, a Guerra Civil de 2011 na Síria e que impactou também no Líbano, né? País que faz fronteira ali com a Síria. Vieram fortemente também para o sudeste e tem uma presença bem forte no território brasileiro, intensificado com a Guerra Civil do Bashar al-Assad, Rússia e Estados Unidos. Beleza, galera? Deu pra entender? Esses grupos populacionais que vieram ocupar o território brasileiro? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se você curtiu a aula, deixa o seu like, se inscreve no canal que é super importante, compartilha para o seu amigo que quer passar no vestibular ou fazer uma boa provinha e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Tira o print aqui, ó.